Bom, hoje malta bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 4 da última vez nós estávamos aqui e aparentemente eu estou com a Striker que eu não preciso disto para nada agora e desta vez vamos para aqui, vamos aventurar-nos para esta zona do jogo eu estou a ver ali um gajo ali em cima, calma lá calma lá, olha, oi, oi, oi ok, estava a ver que nunca mais olha, dois e tu e de que ó, acho que é a primeira vez que estamos a experimentar esta arma, não é? assim com o exclusivo, penso eu é que tipo é muita forte agora isto é super espetacular, calma, deixa eu, vamos lá sou mais ou menos já, dois itens ou três e ele morre logo aliás, ele não, as pessoas, não é, não é só o ele quer dizer, são vários dos gajos que eu ganhei de matar vocês, mal, para a hora de ser ridículos, ok agora bem, vamos mais a avançar para isto mas antes disso, deixe-me só ver se eu por acaso não passei nada a frente por exemplo, ali ali em cima está a dinheiro que eu não consigo apanhar caraca, ok, não interessa vamos mais a entrar aqui esta parte do jogo também é bastante assustadora tenho-vos a dizer isso é mais ou menos assustadora, vai eu não gosto muito dela, nós temos que usar uma lanterna e todos os jogos em que nós temos que usar uma lanterna acabam-me ser um bocadinho assustador, sabe? porque tipo eu tenho mesmo as mãos não uh, calma, open open temos aqui uma granada incendiária que não serve para nada, ok, fantástico e aqui dentro para, para, temos aqui qual é a coisa oh, eu consigo ver aqui qual é a coisa olha que interessante ok, mas não dá para fazer nada aqui não vamos ver ok hey um, dois, três ok, são mais ou menos dois, três e ele morre a volta aqui morre que é fantástico cans and jars all non não me interessa não me interessa não me interessa ali, por favor cará, agora bem, olha shotgun shells, fantástico dez dez shotgun shells deixa eu ver por acaso como é que nós vamos em munição é que nós estamos assim com um bocadinho de pouco temos, já temos bastante pouco a CNS temos assim um pequeno problema aqui é que eu não tenho muita munição mas isso resolve-se ora bem há aqui uma parte que é um bocado assustadora que é esta aqui vai sair dali um gajo a arder ok eu não sabia que ele nos atravessava ok, estava a demorar estava a demorar que ele morresse dropas alguma coisa oi opa, aparentemente não já, estava a ter um gajo a assar ali dentro por alguma razão quer dizer, não sei se isto é um frigorífico não deve ser quer dizer, os frigoríficos normalmente são frios e não têm fogo dentro mas ei, quer dizer estes são frigoríficos diferentes não é? na Espanha toda a gente sabe que os frigoríficos são diferentes em Espanha já agora estamos na Espanha para quem não sabia mas já, toda a gente sabe que é verdade na Espanha os frigoríficos são diferentes ei tu vamos vamos dar-te aqui um e aqui talvez não porque ele tem ok ele aparentemente tem proteção em tudo que é sítio cheto na cabeça por acaso acho que também tinha nas pés coxas também estavam fixos mas eu estou a ouvir a Ashley aqui dentro calma ou não ou estou confuso ela parece que está aqui dentro Ashley oh oh não Ashley olha para trás oh não vou violá-la já atiraram para o chão é um gangbang oh não ele sabe que está a ser observado não na cela dela existe mesmo uma coisa para configurar as câmaras ah caraças qual é que coincidência não é é uma coincidência de caraças a zona onde eles estão tem portanto a cena para se desativar e ora bem isto agora está-nos a mostrar onde é que é a Ashley quer dizer eu estou aqui certo ou não calma eu estou um bocado confuso agora o S S é o typewriter ah uma typewriter aqui aparentemente não mas isso foi de onde eu vim acho eu ok agora estou muito confuso eu estou ali certo ah não destination é aquilo onde é que eu estou então emergent eu estou muito confuso agora não faço nem o que é suposto eu fazer mas vamos seguir para aqui na mesma se bem que calma antes de irmos para aqui que eu não sei se aquilo está aberto sequer eu ainda não explorei tudo aqui em baixo portanto esperem aí um bocadinho oh oh malta que já está aí com toda apressada vamos ver o que é cá aqui em baixo primeiro ok está este gajo ah até mas agora dão-me tiros assim não não isto não pode não calma exatamente não não pode ah estou com o espilmácido tipo imediatamente eu não tive hipótese de nome ok não faz mal sem problemas eu não tenho eu não tenho problemas com isto aliás eu até gosto quando me cospem ácido na cara sempre foi uma coisa que eu adorei mesmo na vida real olha esta pistola e do caraco mata destes gajos one in one e tem muita bom mesmo eu já vejo a Ashley calma lá deixa-me agora tratar destes gajos aqui assim não 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 dai nada não dai nada pronto morre lá o teu amigo morreu logo lá vem o gaj atravesse o que é o que é onde é que estes gajos vieram todos p nominees não vasco pirace calma 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 estás morto estás sim senhor ha estes marrotes a aparecer assim sem mais nem meer sem avisar detrás isto não pode ser assim amigos oi são não Pronto, claro que tinha que ter mais bichos, f***. Vá, morre, morre, dá lá. Eu já percebi, Astley, eu sei que estás em perigo, ok? Deixa-me matar estes bichos, tá bom? É que estão-me a meter em pressão, estes bichos. Dropaste alguma coisa? Nada. Este é o problema na ilha, existem imensos mobs, mas eles não dropam nada, pá. Eles não dropam mesmo a ponta de um corno, não faz sentido nenhum. Olha, vamos ver o que é que temos aqui nestes barrigos. Uma amarela! Ui, 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 olha uma amarela aqui. Pumbas, a ver se encontramos agora uma vermelha, que é para conseguirmos curar a vida toda. Deixa-me ver o que é que temos aqui mais. Temos que explorar tudo, porque a verdade é que, quer dizer, olha, mais uma redstone of qualquer coisa. Aparentemente aqui não há mais nada, logo vamos entrar outra vez ali onde já tínhamos entrado antes, não é? Mas claro que, com a minha sorte, eu tinha de morrer pelo menos uma vez com um bicho que me anda ácido e me tira a vida toda. Pera bem, podemos passar isto à frente, isto não me interessa. Vamos prosseguir com a história. Pumbas, open! Ok, e agora estamos a chegar à parte que eu odeio do jogo, que é muito, muito, muito má. Por acaso não, acho que ainda não é aqui. Aliás, agora temos aqui um mercador, só que não tem um save point, ok? Acho que não. Pera bem, vamos então falar com ele. É, tens coisas raras, é, ok, então espera aí, que eu vou é vender estas cenas, ok, isto é para pôr em alguma coisa, eu não sei o que é, portanto não vou vender. Eu só tenho 14 mil, pá, isto é mau, o que é que ele está a vender de novo? Tactical Vest! Oh! Oh, isto é muito bom! Oh, não! Não acredito que não tenho dinheiro para isso, isto é muito mau. Olha, a Striker agora pode ser atualizada, ah! E eu não tenho dinheiro nenhum. F***! Aí, a Tactical Vest é muito bom, eu preciso mesmo de dinheiro. Ok, ok, não dá para abrir nada disto, nope. Ok, ok, esta parte eu lembro, isto é tricky. Ah, uchi, pu, 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 pu! Ah, pois, exatamente. Ora bem, foi justo, acho eu, acho que foi bastante justo, certo? Quer dizer, vamos ser honestos. Ora bem, mas se eles querem brincar com granadas, eu também brinco com granadas, oh, pumas. Estão mortos? Espero que sim. Olha, pumas, vai rebentar ali. Aquele gajo vai rebentar. Ah! Ok, calma. Mau! Morro! Bom, exatamente, era isso que eu queria que vocês fizessem. Agora, abram-se, por favor. Shhh! Uau! O que foi isto? What? Eu ainda estou a ouvi-los. Oh, não, não, não! Não! Por favor, abram a porta outra vez. Oi! Isto faz um trigger aqui, exatamente. Pronto, está morto. Está tudo morto agora? Deixa-me ver. Deixa-me ver se a porta já não se fecha, tipo, em cima de mim, não é? E ele só droppa um guita, pá. Quer dizer, eu adoro guita, é verdade, mas... Olá! Não, não penso que vais fugir de mim assim. É isso? Não fugiste de mim assim. Droppa por tal... Ah, nope, não. Nada de munição. Ou vida. Também gostava. Também me dava jeito de ter vida. Ou isto! Fantástico! Agora é que me dá disto. Isto assim, isto assim, é muito injusto. Ok, felizmente temos agora a nossa vida toda, não é? Ao menos é isso. E agora vamos para a parte que eu odeio. Oh, meu Deus! Esta parte é tão má. Malta, abraçem-me. Esta parte é tão... Eu odeio-a mesmo. Digo eu, acho que é esta. Tenho quase certeza que é esta. Agora sim, não estou a inventar. É mesmo esta a parte que eu odeio mais. Que é do... Chamam-se Regenerators. E... Ai, mesmo muito má. Vamos ver só o que é que há aqui. Olha, uma esmeralda. Temos aqui uma esmeralda. Mais, mais. O que é que se passa aqui mais? Temos aqui coisas deste lado. Penso eu. Acho que este até é o sítio certo para ir. Deixa eu abrir isto. Que isto tem coisas, exatamente. Me incendiary grenade. Esta deve ser a parte do jogo que me fazia sempre desistir de jogar durante muito tempo. Ou às vezes que fazia com que eu hesitasse em jogar o jogo durante muito tempo. Porque... Ai, é muito, muito má mesmo. Eu odeio esta parte do jogo. Aliás, o meu comentário agora vai ser mesmo muito cocó. Se bem que ele já estava a ser um bocadinho, é verdade. Mas calem. Só por causa disso. Porque... Mete-me muito medo nesta parte. Ai, eu odeio este gajo. Porque basicamente são monstros que... Regeneram. Literalmente. Sempre. Regeneram-se sempre. Não dá para... Para os matar. Quer dizer, dá, mas é com outra coisa que nós depois vamos descobrir. Ora bem. Tenho que mexer o azul. Agora o azul outra vez. Não, é só o azul. As minhas, é só o azul. Pronto. Agora tenho que mover o verde para baixo. E agora o vermelho aqui. Assim. Assim. Pronto. Já está. Ok. Pronto. Oh não. Abrimos a porta do gajo. Ok. Vamos passar para a striker. Só porque sim. Vamos apanhar isto. Take. Louise memo. Ok. Não me interessa. Este gajo está assim todo morto. Tempem ou só mesmo naquela. E agora assim que viermos aqui apanhar o que precisamos. Fazer check aqui. Freezer card key. Vamos começar a ouvir. Ouvimos algo a partir-se. Oh não. Oh meu Deus. Eituuu. Como é que vai isso? Ok. Morre. O problema não saltes para cima de mim. Foda-se. É que eles saltam e regeneram as pernas. Já o Laura. Eu fui pelo caminho certo. Fui. Ok. Foz. 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 Ok. Vamos fazer reload. Ainda há aqui outro. Infelizmente. Olá. 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 Agora se eu destruir assim ele não ataca. De certeza. Exatamente. Fazemos um headshot e depois uma perna. Assim ele não nos ataca. Não corremos esse risco. It's locked. It looks like something something. Ok. Portanto temos que encaixar isto. Digo eu não é? Sendo que é o freezer. Inserted a freezer card key. Pronto. Ok. Ok. Agora está na altura de uma coisa um bocadinho mais difícil. Que é o seguinte. Vamos partir isto só mesmo porque dá-nos vida. Não é? Aparentemente. Eu nem sabia disto. Por acaso experimentei agora e deu. Que é fantástico. Como vocês podem ver há aqui uns quantos corpos deles. E humm. Oh. Isto não. O que é que foi isto? Ok. Isto assusta-me. Maybe I can rewrite. Exatamente. Eu preciso de fazer isso. Portanto. Use. Ok. Waste the disposal card key. Ok. E agora posso sair daqui? Não. Não posso. Calma, 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 calma. Que eu sei que temos que fazer uma coisa aqui antes. Que é isto. Fazemos check. Ah. Não dá para abrir. Será que é porque eu estou a jogar em easy? Não. Então aparentemente aquilo não vai acontecer. Aquilo que eu pensava que ia acontecer. Fiz. Ainda bem. É bom. Acho eu. Vamos abrir isto então. E vamos. Mas é fugir. Daqui. Oh my god. F***. Amigo. É assim. Se é possível. Tu tipo. Morres. Exatamente assim. E saís da frente. E não. It's locked. It's locked. Oh my god. Oh my god. Ainda estou a recuperar um bocadinho. Não estava mesmo à espera. Ok. Vamos então usar. Olha. Podemos usar isto assim. E agarramos os gajos assim. Assim. Mais ou menos. Não pegamos em nenhum. Eu sou um gato estúpido às vezes. Ok. Vamos agarrar neste aqui. Não dizendo que ele é arqueiro. Se bem que eu acho que são todos arqueiros. Então. Não estou a falhar. Estou a meter por baixo deles. Aliás. Estou a meter por cima deles. Exatamente. Estou a meter mesmo por cima. Olha. Mais por cima não dá. Mais por cima não dá. Ahá. Agora pronto. É que eu acho que só temos três tentativas para fazer isto. Pois. Eles agora vão todos fugir. Eu poderia me ter liberado deles todos quase. E agora vou ter que os matar todos um cada vez. Assim com a pistola. É mesmo para disparaçar munição. Não é? Ao menos. Ao menos esta pistola é boa. Pum. Mas Kik. Já. Temos que aproveitar enquanto tu. Não se gasta balas. Olha ele a proteger com a cabeça. Aliás com as mãos a cabeça. Tudo de tono. Gando otário. Foda. Foda. Eu também sou um bocadinho otário. É verdade. Vocês têm razão. Tendo-se toda a razão malta. Realmente é verdade. Ok. Está aqui alguém? Não. Ok. Os regeneradores já agora ainda não acabaram. Infelizmente. Ainda temos muito mais regenerador pela frente. Quer dizer. Não é muito mais. É mais alguns vá. Mas é suficiente para eu não querer. Percebem? Para eu não querer jogar mais este jogo na vida. Só que tipo. Tem de ser. Esse é o problema. Até que tem mesmo de ser. O que é que isto faz? Check. It's a create switch for the door. Ok. Pronto. Aqui não temos que fazer nada ainda. Que eu lembro que depois vamos ter que voltar aqui. E temos aqui mais uma yellow herb. Eles agora estão-nos a dar imensas yellow herbs. É fixe. É muita fixe. Vamos já. Pum. Mas já temos mais vida. Ah. Fantástico. Não temos a vida toda. Mas temos mais vida. Ao menos isso. Fixo fixe era tipo. Um marcador e um save point. Ah. Leon. Calma. Ela está a chamar-me? Ui. Estou a ouvir o nome. Ela está. Ah. O capítulo vai acabar aqui. Olha que fantástico. Vamos mesmo conseguir ter um vídeo de 15 a 6 minutos. E estamos aqui dois gajos gigantes. A bloquear o caminho. Porque é assim. Mas ei. Amigos. É assim. Eu acabei de tratar da saúde de uns quantos regenerators. Não. 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 Foda-se. Ok. Se calhar eu ia mesmo com a shotgun. Porque é mais fácil acertar neles. Com a shotgun. Vá. Morram. Exatamente. E tu. E tu. Também tens que morrer. Anda lá. Não custa nada morrer. E é saudável. É saudável morrer. Felizmente eu tenho aqui um first aid spray. Sabe. Eu tenho aqui um first aid spray. Mas eu também tinha ali. E tem imensas granadas. Eu tenho que vender estas procurias todas. Pá. Isto assim não pode ser. Olha para isto. E tem. Pé. Ah. Meu Deus. Olha para estas granadas todas. Isto era fixe. Era se fosse munição. Quer dizer. Por favor. Opa. Vamos lá então. Ok. Então basta. O que mais? Open. It's locked. I need a corda. Oh man. Oh man. Eu pensava que ia ser o fim. Eu estava mesmo a pensar que ia ser o fim. Já me tinha esquecido que ainda tinha que fazer mais coisas. Oh. Afinal não malta. Tenho que ficar comigo mais um bocadinho. Quer dizer. Alguns de vocês não se importam de certeza. Mas eu tenho outras séries para gravar ao jogo. Tenho que lembrar disso. Quando eles fizeram este jogo não se lembraram que o Silvergames ia ter mais séries para gravar. Eles esquecem-se. Ok. Aquele gajo tem. E este gajo tem um escudo também. Assim não dá jeito. Assim não dá jeito. Se fosse possível vocês livrarem-se dos vossos escudos. É que isso acaba por ser um bocadinho batota. Vocês veem-me com algum escudo por acaso. Vês-me com algum escudo. Oh boy. Não. Não. Au. Opa. Vá. Malta. Isto assim de gangbangs eu não gosto. Tá bom? Gangbangs não pode ser. Gang. Mal. 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 Ok. Felizmente eles até me estão a dar bastante munição de pistola. A cena é. Eu preciso de munição de pistola mas também preciso só de gang sempre. Não é? Não se esqueça de jogo. Que eu preciso de munição de tudo basicamente. Não é? Só de X e Y. Que isso acaba por ser um jogo de Pokémon. É verdade. Aliás dois jogos de Pokémon. Não me podes esquecer. Olha este gajo veio para boa longe. Vou... Onde há? Pum. Mas já foste. Deixa-me ver se eu por acaso não passei nada à frente. Aqui deste lado. O atar dos X-rays. Não me interessa para nada. O que era tipo vida e munição. Quero tudo basicamente. Se o seu filho até tipo um save point. Eu sei que estão aqui gajos deste lado. Não? Ah pensei mesmo. Ah não. Olha shotgun shell. Ainda bem que vim aqui então. Ora bem. Onde é que está um save point? Que eu lembro que há um save point daqui a Algures. E eu preciso mesmo dele. Pá por mais que... Oh não. Eu não quero ir para aqui ainda. Pois não. Eu não quero ir para aqui ainda. Quero ir para aqui. Olha save point. Fantástico. Ok. Ainda bem que quis vir para aqui então. Ok. Obrigado por ter visto este vídeo em que eu me caguei todo. É um desassustador. E eu agora não quero voltar a jogar Resident Evil nos próximos tempos. Mas a sério. Obrigado por ter visto então. Não se esqueça de deixar o comento, o like e o subscribe. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.